Música Com a noite linda plateia, cheguei com a esperança De divertir os senhores e dar pra cada criança Um Natalzinho melhor, mais amor, mais confiança Mais amor, mais confiança, de seres felizes um dia A renda é para as crianças, que eu dou muita alegria Só não sou meu coração, porque é só melancolia Porque é só melancolia, magoador e a saudade A Mary hoje não veio, e não sei, mas é verdade Ela resolveu ser freira, pra servir a humanidade Pra servir a humanidade, tomara que fique santa Ela reza para o povo, e o seu teixeirinha canta Todos serem mais felizes, se a voz de Deus se levanta E a voz de Deus se levanta, salve o povo e o prefeito O João é todo do circo, que também é bom do jeito Salve as crianças e os versos, que eu arranquei no meu peito Senhoras e senhores, é com grande alegria que eu volto em mim